Mais um episódio aqui do nosso querido Tech Trends in Leadership. Olha só, sensacional. E hoje teremos aqui convidados ilustres. E da última vez nós pegamos e visitamos o escritório, lá foi lá no Brasil. Mas dessa vez aqui nós estamos falando com o time em alta disponibilidade, distribuído nesse globo. Então hoje vai ser um episódio sensacional, né, senhor Brandão? Hoje vai ser bom, Jeff. Hoje vai ser bem legal. Estamos com fuzos horários diferentes e com duas pessoas incríveis para fazer essa conversa. É isso, é isso. Então eu já vou chamar para a roda aqui para que a gente possa começar esse bate-papo. Primeiro que eu vou chamar aqui, Rodrigo Campos, já foi meu chefe também. Tudo tranquilo com vocês? Apresenta aí para essa galera. E aí, pessoal? E aí, André, Marcelo, Jefferson, tudo bem? Sou o Rodrigo, trabalho no Meta, trabalho no... Quando eu entrei era Facebook ainda. Estou há oito anos, estou aqui em Londres. Eu trabalho com os times de Core Systems, que é quem monta a plataforma que outros produtos, ou praticamente todos os produtos da Meta usam para produzir outras coisas, para basicamente oferecer serviços aí, produtos para o pessoal. Estou aqui há... Como eu falei, estou aqui há oito anos. Me mudei para cá no final de 2015. E... Meu time é um time distribuído hoje, é um time global. A gente tem gente em Londres, Dublin, Nova York e Califórnia. E é isso. Estou aí, estou super animado aí para a gente conversar sobre tecnologia e contar um pouquinho como é que a gente faz as coisas acontecerem aqui. Ou não faz as coisas acontecerem aqui. Sensacional, sensacional. E temos também o Marcelo Quinta. Tudo tranquilo, Marcelo? Tudo bem. Oi, todo mundo. Todo mundo que está assistindo, um prazer. Meu nome é Marcelo, também conhecido como Quinta, tem dia da semana, meio aí. Enfim, estou aqui. Também trabalhando na... Entrei desde a época do Facebook, hoje eu trabalho na Meta. Mais especificamente no WhatsApp. Então, algo que vocês estão usando aí. Ou pelo menos para conversar com a família. E entrei aqui no Facebook, mobile. E venho para vir para Londres há seis anos atrás. Acho que em 2018. É até interessante, porque o Rodrigo foi um dos que me ajudou. Estava perdidas para vir com outras pessoas que me dão uma direção legal que fazia aqui. E fui o primeiro Android Engineer aqui de Londres. Nos primeiros, na época que eu entrei. Eu me lembro de fazer um churrasco. Todo mundo do WhatsApp aqui em casa. Hoje não tem como mais. E desde então, trabalhei em muitas partes do WhatsApp. E hoje sou um dos... Está aquele de Android aqui. Uma lista muito grande de pessoas e de problemas muito interessantes que a gente está resolvendo. E é isso. Estamos aqui para mandar figurinha. Para criar grupo, para mandar notificação. E é isso que a gente está fazendo aqui. Aberto para perguntas aí, para entender. Quem está curioso de saber. Sensacional. Sensacional. Então, o papo vai ser... Mano, olha só o nível do episódio de hoje. E uma coisa que eu quero começar aqui já falando, né? Porque vocês sabem como que funciona aqui o nosso querido idolatrado podcast. A ideia é que tem uma pessoa técnica, uma pessoa da parte mais de liderança aí da companhia. Da mesma companhia. E aí a gente começa um bate-papo. Eu sou uma pessoa mais técnica, né? Como vocês podem? Eu sou nada bom de gerenciamento. Nada disso. E o Brandão está aqui, né? Porque o maluco é zica nesse rolê todo. Então, vai rolar um papo bem legal. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é super técnica. E eu vou fazer aqui. Não vai ser direto para o Marcelo. Porque eu vou dar um passo além. Eu vou mostrar que eu posso também fazer perguntas para alguém lá. A gente já está nessa posição de liderança. Campos. E também, se você não puder responder, você fala logo de cara. É o seguinte, cara. Qual a sua cerveja predileta aí em Londres? Essa é a minha... Cara, olha... Minha cerveja predileta. Cara, quando eu entrei nesse podcast, eu fiquei pensando. Caramba, o que eles vão perguntar para mim? Tem que me preparar bem. Mas essa pergunta eu não me preparei, não. Cara, eu gosto da Deia. Deia é uma cervejaria aqui da Inglaterra que faz um monte de cerveja craft. Eles têm um monte de... Tem várias double IPA, triple IPA aí deles que são sensacionais. Olha o cara, mano. Não foi combinado, hein? A Deia, assim, tudo da Deia é muito bom. E eu também gosto da V-Series, da Cloudwater, cara. Porque eles lançam só... Lançam só ocasionalmente. E são sensacionais. Eles lançaram agora, acho que foi a V16. Mas já acabou, já tomei todas. Senão eu pegava uma latinha para mostrar aqui, mas já foi. Mas em geral, eu gosto de double IPA, triple IPA. É parecido com o gosto do Jeff aí. Do 1-0-1 é muito diferente, não. Muito bom, muito bom. Eu peguei, pô, eu adoro. Só que uma coisa a Deia aumentou muito o preço ultimamente aqui. Pelo menos aqui para comprar aqui. É Mr. Dan, está muito caro, mas eu adoro também. Mas, ó, agora falando... Voltando aqui à normalidade, já estando... Ou não, Marcelo? E você, tem a sua cerveja predileta aí, Marcelo? Também em Londres? Eu sou de Goiás. Eu vi o Binga, rapaz. Ah! Mas cerveja também, o que tiver líquido, a gente bebe. Inclusive, tem um aqui, eu sugiro bastante, o pessoal olhar. Tem uma... Na verdade, uma maquinha de fazer cerveja. É bem gourmet, mas bem interessante. Eu me sinto um idiota para isso. Achei maravilhoso que eu consegui fazer minha primeira cerveja com um negócio que se chama Pinter. Não, Pinter, não sei exatamente como é que se fala. Você pega um negócio lá, um barrilzinho, você põe lá. Eu gosto muito de cerveja de trigo, que é, por exemplo, aqui em Londres, em Reino Unido, é bem complicado de achar. Você até pergunta para as pessoas, você fala, eles falam, o que é isso? Não sei o que é. Falei, mas é o que eu gosto, poxa. E eu fiz a minha. Ficou deliciosa. Ficou muito gostosa. Então, quer sujeira aí, quem quiser. Se tiver um barril aí, também pode mostrar. Marcelo, uma vez, Marcelo, uma vez, foi para Goiás, trouxe paçoca para mim, cara. Nossa, me matei de comer paçoca, cara. Ah, demais. E mandei pelo correio ainda. Mas é assim que você reconhece as verdadeiras amizades. Se a galera vem aqui e fala assim, eu vou te visitar aí na sua casa, não traz um pacote de farofa, não traz uma paçoquita, mano. Eu já sei que, tipo, a última vez que você está vindo aqui, não vai vir mais, tá ligado? Não tem como. Mas, ó, falando agora é o seguinte. Quando a gente fala de profissional de tecnologia, eu gosto de falar que a gente consegue separar a galera em profissionais de galera que trabalha no mercado convencional de tecnologia. Eu digo assim, que não tem tanto volume, né? Não é de internet, não tem aquele volume frenético aonde cada milissegundo importa, né? E aí tem a galera que já está trabalhando, né? Que já está nesse, como eu falei agora, nessa parte de internet. Já está ali trabalhando com uma demanda gigantesca. E quando a gente está falando sobre os produtos da meta, né? De qualquer um deles. WhatsApp, por exemplo. Eu acredito que, tipo, eu não sei qual o percentual, mas no Brasil, sei lá, passa, eu acho, dos 80, tirando a informação assim da minha cabeça. Mas é gigantesco. Como que é, Marcelo, o dia a dia, assim, trabalhar com um volume tão grande, assim, de dados? Eu sei que tem a infraestrutura que vai suportar mais. Dá aquele gelinho, saber que o seu... O que você está criando, o que você está tocando ali está impactando, talvez, porra, boa parte da população do mundo, cara. Cara, você é... Você mostra a pergunta porque... Porque isso é uma das principais coisas, assim, para o... Sabe aquele preenchimento? Não, estou fazendo alguma coisa aqui que está fazendo diferença para o mundo, tal. Eu me sinto com... É uma... Como é que fala? Tio bem, né? Do Homem-Aranha, lá. Grande poder, vem com as grandes responsabilidades. Então, é... Ao mesmo tempo, a gente fica com receio, mas um receio bom, porque esse receio vai gerar... Ou deve gerar cuidado no que você está entregando. Então, você vai melhorar a qualidade. Você vai aprender. Você vai aprender como entregar com mais facilidade, porque um crash hoje, o WhatsApp com mais de 2 bi de usuários, eu não estou afim de quebrar, né? E, por exemplo, essa semana, eu sou o on-call do WhatsApp e Android. Eu falo, tem que ficar cuidado. Então, eu tenho que olhar, eu fico muito... Como é que fala? Mas, ao mesmo tempo, assim, não é estressante. É como se fosse falar assim, ó. Vamos falar de futebol, por exemplo. Ó, estou jogando Real Madrid, estou jogando não sei qual time hoje, estou no City. Legal, é interessante, tem uma puta sensibilidade, mas também é uma coisa para um preenchimento, assim, da minha vida profissional, para eu falar, bacana, estou orgulhoso do que estou fazendo. Muito bom, muito bom. Deixa eu... É bonito, é orgulhoso, mas deixa eu perguntar uma coisa que eu gosto muito de saber. Perrengue, perrengue, perrengue. Vou perguntar para os dois, enquanto o Rodrigo responde, vai pensando no seu. Conta para a gente, assim, um grande perrengue, Rodrigo, que você passou na posição que você está, um perrengue de liderança, e, Marcelo, um perrengue também que você passou, técnico mesmo, assim, de desesperador, assim. Conta para mim, conta para mim. Cara, a história que eu gosto de contar é uma história de quando eu entrei, cara, de perrengue, assim, entendeu? É uma história de quando eu entrei. Vocês estavam trabalhando comigo, né? A gente estava trabalhando junto. Eu saí e, na época, eu era diretor de engenharia do Walmart e e-commerce no Brasil. Trabalhava com o Brandão, com o Jeff, com uma turma zica. Era uma turma muito legal. Uma baita empresa me ajudou muito e aprendi muito lá. E o time era sensacional. E quando eu saí, eu... Cara, a gente tinha o quê? No nosso time lá, 120 pessoas, alguma coisa assim, né, André? Algum número assim? Por aí. E eu fui para o... Eu entrei no Facebook, em Londres, para trabalhar com um time que a gente chama de... Existe até hoje o Web Foundation, né? E tinha cinco pessoas no time, né? Mas o perrengue não foi nem esse. O perrengue foi quando eu entrei no bootcamp, né? Durante o onboarding. A gente tinha um contingente gigante de gente que eram ex-estagiários, né? Eram returning interns, entendeu? E era eu e o Davide, que era um italiano, eram os únicos que não eram ex-estagiários, entendeu? E... E, cara, imagina. Eu entrei lá, vindo do Omar, cheguei lá, cara, gurizada, mandando código, assim, dia um, o pessoal já arrepiando, entendeu? Já mandando brasa, entendeu? E eu, tipo assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? E eu, cara, eu tive uma síndrome de impostor fortíssima, entendeu? Foi um negócio que me bateu, assim, cara. Foi brutal, entendeu? Eu lembro até hoje que, na época, meu filho é pequenininho e a minha esposa, eles voltaram para o Brasil para finalizar a mudança. E, cara, eu lembro que eu deixei eles no aeroporto, peguei o trem para voltar para casa e, cara, desabei a chorar, né, cara, no trem, né, cara? Falei assim, cara, o que eu estou fazendo na minha vida, né, cara? E pensei em desistir, tá? Pensei assim, cara, vou embora, entendeu, cara? Pensei assim, cara, acabei com a minha carreira e tenho que botar o rabo entre as pernas e voltar, entendeu? Só que isso é o legal, cara. Assim, eu conversei com... Tive muito apoio de gente que trabalhava comigo, cara, e os caras, não, cara, isso é normal, acontece com todo mundo, entendeu? Acontece muito, fica aí que você vai virar o jogo aí, entendeu? E, cara, assim, tipo, quatro semanas ali eu estava lá mandando código, escrevendo código, mandando código de produção, rodando coisa, entendeu? Eu lembro que até hoje trabalhei... Na época eu trabalhei no negócio de revogar certificado de máquina de desenvolvedor, desenvolvimento, trabalhei na parte de... Na interface nova de ads, entendeu? E esse foi o perrengue para mim, assim, do tipo assim, cara, foi eu... Tipo, me dar conta de, assim, acreditar em mim mesmo, entendeu? Eu sei o que, cara, eu consigo fazer, entendeu? Consigo... Consigo virar o jogo, entendeu? Cara, eu acho que perrengue... Assim, perrengue... Assim, aquela coisa, o Marcelo falou um pouco, né? A gente, pô, trabalha numa empresa grande, não sei o quê, Real Madrid e tal, não sei o quê. Assim, a verdade é que, assim, o trabalho é super desafiador, mas também tem muito suporte, né? Tem muita estrutura de suporte, né? Eu não lembro de nenhum outro perrengue, assim, do tipo dizer assim, cara, em termos de gestão, né? Claro que a gente já teve incidente, coisa caindo, etc. Isso acontece, entendeu? É dor de barriga, dá em todo mundo, né? Agora, perrengue de gestão, perrengue, perrengue, não lembro, não. Eu lembro dessa minha entrada, assim, que foi meio... Meio atropelada. Mas estamos aí, estamos aí oito anos, né, cara? Acredito que alguma coisa direito eu estou fazendo. Cara, é muito legal saber isso, Rodrigo. Bom, sensacional ver esse lado, né? A gente vê a pessoa trabalhando numa empresa aqui, é dos sonhos, e acha que vai chegar já tudo... A vida vai caminhar perfeitamente a partir daí, muito pelo contrário. O Marcelo também fez assim, né, Marcelo? Foram dois, foi eu também, né? Sentiu bastante disso. Sim, principalmente quando ele mencionou a parte de síndrome do impostor. Isso é... Eu diria que é quase que... Inclusive normal para a gente que sai do país também, de ver, de conhecer uma cultura diferente, achar que o que a gente faz, por exemplo, nós como pessoas do Brasil, achar que não... Eu acho que é o contrário, aliás. Eu sempre vim quando vou mencionar essas coisas, porque para mim foi muito importante entender que... Que é a história de um amigo meu, o Flavão, lá de Goiânia, que fala assim, o super-homem só descobriu que ele é super-homem quando ele chegou na Terra, para saber o poder dele, né? Porque lá no planeta dele, lá, ele era o mais um. Então a gente tem nossos superpoderes também, até porque computação, em geral, ETI é ETI quase no mundo inteiro, né? Então tem muita coisa boa. sobre o perrengue, eu peguei minha lista aqui... Estou brincando. Mas, assim, eu diria, sinceramente, num... O que tem de diferente de perrengue que eu já passei aqui, que eu já passei em outro lugar? Não, acho que é muito mais da intensidade, sabe, do impacto do problema do que o perrengue em si. Porque a solução, sinceramente, é a mesma. Eu posso dizer algo específico que aconteceu comigo no WhatsApp, especificamente, tem um caso engraçado que eu fiz um... Logo que eu entrei, como eu expliquei no início, fui o primeiro... Como é que fala? Não, o primeiro. É, velho, literalmente o primeiro aqui, de Londres, né? Porque, lógico, o time tem em Melo Parque, nos Estados Unidos, tem em vários lugares. Mas quando eu entrei no WhatsApp, inclusive, era bem, 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 bem menor. E aqui, só comigo, eu falei, nossa, vou fazer onboarding no time, escolhi o WhatsApp inclusive por questões até de técnicas, de como que funciona, né, por dentro, que eu sou apaixonado, acho muito legal. E isso, não tinha ninguém me dar pra fazer onboarding, eu falei, não. Então, aí que a síndrome do impostor colocou, que eu tirava dúvida com os estagiários lá, que entrou com o Rodrigo lá. Eu ficava perguntando, eu tô meninada, e a meninada me explicando e tal. E, principalmente, eu vim da universidade, eu sou professor, né, no Brasil, vim pra cá, e tem que falar, meninada, eu me ensinei essa parte, e não falei, ah, tá, saquei o que que é. Mas aconteceu uma coisa engraçada comigo, que foi, eu criei um componente, que é uma webview, hoje essa webview é utilizada, e, inclusive, por causa de ser do WhatsApp, tinha que ser extremamente privada, como é que você faz um webview, por exemplo, pra essa galera que não é exatamente do front-end aí, eu fiquei, você tem um aplicativo, você vai carregar um, uma página web dentro, que a gente nunca foi muito fã, mas, enfim, pra alguma coisa específica, a gente quer agir help, alguma coisa assim, a gente tem que fazer, então, se for do WhatsApp, então, vai ter que ser a mais privada do mundo, vai ter que ser a mais segura, mais tudo, até que foi um super escrutínio, grande internamente, pra poder escrever, né, e eu, logo que entrei responsável por aquele negócio nas costas, eu falei, beleza, vou fazer, e daí, na volta, eu lembrei da confiança, de todas as coisas que já, já tem no meu histórico aí, de vida, fiz, lancei, seis horas depois, porque é o WhatsApp, porque é essas coisas, tem um site aí, que eles pegam o aplicativo, faz diária reversa, principalmente no Android, e descobre algumas coisas, ele falou, tem um web view aí, rolando no WhatsApp, sabe como fazer alguma coisa? Aí, passou o meu, lembro que era oito horas da noite, o cara, meu gerente lá dos Estados Unidos, falou, você viu aí que vazou? Ele falou, né, eu falei, nossa senhora, mas vazou, não tem problema em vazar, mas o problema é que quando vazou, foi uma porrada de fórum de segurança, fora, todo mundo querendo quebrar, às vezes tem uma falha de segurança, para poder explorar, né, e isso foi na sexta-feira ainda, que esse negócio vazou, então eu passei o final de semana, maravilhoso, e, e ficando preocupado e tal, e, aconteceu, eu gosto também de contar essa história, porque, da parte do impostor, porque para mim foi massa, porque no final, eles analisaram, e falaram, nossa, esse aqui ficou bom, impossível de mexer, impossível de entrar, tá privado pra caramba, é, eles conseguiram fazer, de algum jeito fazer, aí eu, como é que fala, para quem estava preocupado, com um negócio na mão, saí do outro lado, ó, cheio, todo, todo com, como é que fala, com a moral, né, e até hoje, esse negócio é utilizado, ontem eu tive que trocar meu código, de 2019, um negocinho, que eu tenho que fazer agora, eu fiquei, eu sentia todo aquele orgulho, falei, olha só, não consegui quebrar, passei o perrengue, etc, mas passou, e eu estou, todo outro lado. Eu lembrei de uma agora, ô André, pô, eu chamo de Dedé, né, desculpa, não vou conseguir chamar de André, ô André, eu lembrei, eu lembrei de uma agora, que eu acho que vai gostar, cara, tem uma, uma apresentação, tinha, não sei se ainda tem, mas, durante o Bootcamp, que eu gostava muito, que era, tentando traduzir aqui, ela era, chama, Bem-vindo à média, não sei se o Marcelo teve essa, e era sensacional, era muito, é muito sensacional, porque, aparece um cara super sênior lá, engenheiro super sênior, entendeu, e aí ele fala assim, começa assim, eu lembro dessa parte, ele fala assim, você está vendo as pessoas aqui do seu lado, está vendo a turma aí, sentada aí do seu lado, aí ele fala assim, pois é, vocês entraram aqui, provavelmente vocês eram o primeiro da classe, na universidade, vocês eram staff engineer, na empresa que vocês, da onde vocês vieram, vocês eram sênior, não sei o que, na empresa que vocês vieram, não é isso? Aí todo mundo é, pois é, olha ao redor de você, todo mundo aqui é isso, entendeu? Então, bem-vindo à média, entendeu? Então, aqui não tem ego, entendeu? Não tem assim, cara, você é melhor, é todo mundo aqui ajudando todo mundo, entendeu? E aquilo, para mim, foi super marcante, assim, é marcante e ao mesmo tempo é, 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 cara, é uma lição de humildade, assim, Tipo assim, cara, aqui não tem essa, entendeu? De eu achar que eu sou o bambambam, que as pessoas vão me, vão me respeitar só porque eu fui isso, fui aquilo, não sei o que, não, cara, aqui é o seguinte, é o que você vai entregar aqui e é o que vale, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa super importante do processo de entrada também. que louco, muito animal, muito animal, e aí uma coisa que, duas coisas, uma, primeiro que o Marcelo falou em relação, tipo, mano, de ter alguma coisa visível, né, assim, não visível, ah, mano, eu subi aqui, olha só, tá aqui, não, pô, é visível, tipo, escala global, onde tem gente ali que, que tá, tipo, é como se fossem os corvinhos ali, está passando ali embaixo, tem um monte de corva, tô esperando os caras tropeçarem para voar nele, né, tipo, é complicado, mas também do outro lado dá aquele negócio, olha só o negócio que eu fiz aqui, ó, o mundo inteiro aí, ó, que é focado, né, no nosso nicho, no nosso mundo, tá olhando para isso, é um negócio assim, animal, mas quando você fala assim, tipo, que nem o Campos falou, chegou alguém lá e falou assim, mano, não, a gente tá aqui tudo no mesmo nível, então, ou seja e menos, tá ligado, eu acho isso animal, tá ligado, porque a partir daquele momento, eu sei que para entrar é muito difícil, pô, a gente tá falando, é complicado, a gente tá falando, eu acho que da, uma das maiores big techs que tem aí, tipo, e que, pô, tá ligado, todo mundo já tem a noção de como é difícil entrar, mas depois que você já tá lá dentro, eu acho que acaba sendo um negócio ok, agora acabou, deixa lá a sua sandália lá, agora tudo lá fora, agora aqui a gente tá tudo dentro, aqui é tudo no mesmo nível, e como que é isso você continuar relevante, porque beleza, quando a gente chega lá, entrei lá na empresa, a gente é a média aqui, pô, legal, só que daí eu tenho que confiar que o seu skill vai continuar, ou seja, você vai continuar sendo aquela, o primeiro colocado lá da escola, que vai continuar sendo relevante no que você tá fazendo, como que funciona isso, Marcelo, na sua cabeça, como, tipo assim, pô, pô, olha, saiu isso daqui, eu preciso ver isso novo, eu preciso, como que é para você se manter relevante dentro, do ambiente que cobra, porque afinal, a média é simplesmente a nata lá de fora, é complicado isso, não? É, no meu, é uma boa pergunta, principalmente para a Big Tech, porque, também, aquela velha resposta de consultor, depende muito do, do que você vai trabalhar, e às vezes até do time, por exemplo, eu trabalho no WhatsApp, no WhatsApp, principalmente na parte de, de cliente, a tecnologia que a gente usa, não tem diferença em relação ao mercado, é a mesma coisa, então, acaba que, até para eu me atualizar, enfim, todo aquele processo de atualização, não mudou, digamos assim, muda, na verdade, o nosso foco, eu fiquei, por exemplo, um tempo trabalhando com, 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 com outras coisas, por exemplo, o Instagram, que era híbrido, aí, nesse caso, o que eu fiz? eu, eu aprendi a, aquilo que era da empresa, o framework da empresa, nesse, nesse tempo, inclusive, eu tive que, às vezes, pensar num, ficava preocupado, nossa, será que eu não estou esquecendo das coisas e tal, porque eu estou focado muito naquilo, e esquecendo do, do que tem lá fora e tal, mas, enfim, é, vai, vai do foco de cada um, de cada pessoa, inclusive de cada time, às vezes, por exemplo, na stack que o, que o Rodrigo trabalhou, acho que o time dele trabalha, às vezes, tem coisas que são específicas da empresa, mas sempre tem uma lição, e tem, tem coisas que também, que eu acho que não, até não muda muito, por exemplo, mesmo quando eu estava trabalhando num negócio do, que era específico da empresa, no tecnologia específico da empresa, o conceito não muda, e eu acho que o que é esperado da gente, é aplicar o conceito, e aplicar, como é que fala, tem muitas outras habilidades, que a gente tem que usar, que vai além da tecnologia, tecnologia é importante, é bom, mas, entender, aplicar um conceito, é um do mesmo conceito que eu usava, que eu fazia para, Nokia lá, os aplicativos, e principalmente da simplicidade, então, eu diria que continua, mas, eu tento, eu tento colocar a minha cabeça um pouquinho, como é que fala, fora disso, é porque isso nunca, nunca vai parar, tecnologia sempre vai estar colocando, então, se não, olha só, tem isso, tem isso, e eu queria, e assim, eu faço até a pergunta, porque, eu estou de fora, e você dentro, é algo tão natural já, tipo, você vê que é tipo, ah, mano, é mais um dia, acordei, tomei meu café, só que a gente, está olhando de fora, uma engenharia, tipo, de uma big tech, assim, a gente pensa que vocês estão, literalmente, fazendo ciência de foguete, todo dia, né, e isso é bom, porque a galera, até mesmo para encorajar a galera, aplicar, porque eu lembro uma época, quando o Rodrigo foi para o Facebook, ele falava, mano, pelo amor de Deus, apliquem para cá, o problema é que vocês não entram aqui, é porque vocês não aplicam, e eu lembro que ele ficou encorajando uma galera a aplicar, porque às vezes, acho que são alienígenas, evidente, evidente, que não, mais uma vez, todo mundo sabe que não é fácil, né, mas também não é nada de, tipo, que você não vai conseguir fazer o mesmo trampo, que você já estava fazendo no decorrer da vida, e Campos, e para gerenciar essa média, que é uma média tensa, como que faz para, porque engenheiro de sistema, a gente sabe que é meio tenso, assim, eu digo, eu digo pelo Brandão, Brandão é um engenheiro de sistemas bem difíceis de lidar, né, não por mim, eu sou um cara super tranquilo, mas como que é o Campos, ter esse olhar mais gerencial para essa galera de engenharia, que é, tipo, um nível muito alto, assim. Cara, eu tive sorte, cara, a escolha que eu fiz de entrar num time pequenininho, entendeu, e de entrar, cara, fazendo on call, trabalhando com código, entendeu, tem um inspetor de endpoint que eu fiz, que até hoje a gente usa, entendeu, o que acontece, cara, você acaba, vamos dizer, ganhando respeito da galera, entendeu, o pessoal vendo, pô, o cara sabe o que ele está falando, entendeu, ele não está falando groselha, entendeu, ele sabe o que tem que ser feito, etc. Isso ajuda muito, entendeu, e é claro, depois de oito anos, já toquei tanta coisa, já mexi em tanta coisa, trabalhei com tanto time, que é claro que, sim, não estou dizendo que todo mundo gosta do meu estilo, e nem que todo mundo gosta de trabalhar comigo, entendeu, mas assim, você acaba, até porque agradar todo mundo, não tem como, entendeu, mas você acaba ganhando respeito das pessoas, uma coisa que eu acho que é importante, tá, em relação à tua pergunta, é que o nível de parceria que você tem aqui, entre os engenheiros sênior, e os diretores de engenharia, é muito grande, entendeu, então assim, tipo, eu, 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 eu suporto alguns engenheiros sênior diretamente, entendeu, eu trabalho com eles diretamente, entendeu, eu tenho um grupo lá de engenheiros sênior do meu time, que eu encontro com eles, a cada duas semanas a gente se encontra e, e discute, entendeu, então assim, é um nível de colaboração muito, muito grande, entendeu, eu vejo eles como meus pares, entendeu, não tem essa tipo assim, Paulo, eu sou chefe do cara, entendeu, não, o cara, o cara é meu par, entendeu, ele me ajuda, entendeu, eu tenho um, alguns engenheiros trabalhando comigo, que cara, eles estão dizendo para mim, cara, tem que olhar isso aqui, tem que olhar aquilo lá, a gente tem que arrumar isso aqui, tem que arrumar aquilo lá, eu compartilho com eles e dou visibilidade das coisas que eu sei também, entendeu, tipo, cara, a circunstância desse time é essa, o projeto está indo nessa direção, o desafio técnico que a gente tem é esse, entendeu, então assim, é um nível de colaboração muito próximo, entendeu, da gente trabalhar junto, da gente trabalhar próximo e respeitar um ao outro, entendeu, de não ter aquela coisa de, pá, sou chefe, não tem isso, entendeu, é, responsabilidade, problema para a gente resolver e, como é que fala, coisa para fazer, acho que é muito, mas ter o foco, essa conversa com o diretor, eu acho que é animal, porque o information overload para a gente é grande demais, então ter, sem ter essa parceria, eu acho que, nossa, bagunça, seria muito mais complicado, dos dois lados conseguirem resolver bem, né, muito legal, deixa eu pegar uma carona já, assim, nessa linha dessa pergunta, é, eu não sei se é na mesma ECA, aqui no Brasil, está tendo fechamento de ano fiscal, e junto com isso também, tem fechamento das avaliações de performance, as temidas avaliações de performance, que os líderes sofrem, os liderados sofrem, como é que é na meta, existe também esse processo, como é que vocês usam para medir, para avaliar, conta, conta como é que funciona aí também, se vocês têm essa, esse processo aí acontecendo. Vou eu ou vou você, Marcelo? Isso é para vocês, não, no Calibrations eu só dou pitaco, é você, cara. Cara, assim, primeiro é importante entender o seguinte, é um processo que está evoluindo toda hora, entendeu, é um processo que muda toda hora, entendeu, e a gente está se adaptando, a empresa está crescendo, a empresa está evoluindo, a empresa está amadurecendo, e o processo está amadurecendo com ele, entendeu, então assim, a gente muitas vezes reclama, ah, caramba, muda toda hora, não sei o que, eu falo assim, cara, mas você preferia que fosse sempre mesmo, entendeu, preferia que fosse sempre igual, entendeu, é melhor que mude, eu entendo que assim, tem que ter alguma consistência, mas eu também acho que é importante a gente se adaptar às mudanças. O nosso processo hoje, ele é um processo anual, é um processo de avaliação de performance anual, com um check-in, no meio do ano, então, no verão, aqui no verão do Iniciário Norte, a gente tem um check-in, em que a gente meio que dá uma sinalização, aí vai dizer, cara, Marcelo, você está indo bem, não, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, entendeu, e aí uma vez por ano, você tem propriamente o processo de avaliação de performance, que é 360, então, quer dizer, você dá feedback para cima e para os seus pares, entendeu, eu também recebo feedback dos meus pares, do meu time, ofereço feedback para o meu gerente, para outras pessoas, é um processo bem estabelecido no sentido de quais são os domínios, quais são os eixos que a gente vai avaliar de cada engenheiro, ou se não for engenheiro, se for gente, o diretor, quais são os eixos que a gente vai avaliar, entendeu, e é muito focado, assim, em entrega, entendeu, tipo, tá, o que foi entregue, qual foi o impacto, qual foi a métrica que mudou, o que que melhorou, o que que piorou, entendeu, só que uma coisa importante, que eu acho que é bem diferencial, é que também tem, não é só o que foi feito, mas é como foi feito, entendeu, a gente vai avaliar, tá, cara, mas, isso causou indisponibilidade, isso causou problema para outro time, isso aumentou a carga em outro time, isso piorou o on call do seu time, etc, etc, entendeu, tem essa visão também de tipo, cara, não é entregar a qualquer custo e dizer, cara, tá bom, o problema não é meu, entendeu, e tem as questões de avaliação de, cara, você entrevistou pessoas, você fez mentoria, você fez apresentação externa, você publicou o paper, entendeu, tem essa toda também, isso que, vamos dizer, corrobora o seu, a sua performance, entendeu, mas o, vamos dizer, o importante mesmo, assim, cara, o que que foi entregue, o que que foi feito, entendeu, então, cara, assim, todo mundo reclama, entendeu, eu vou ser bem franco aqui, é muito trabalho, tá, é trabalho pra caramba, entendeu, são, assim, horas e horas e horas e horas e horas e horas, escrevendo relatório, fazendo reunião, fazendo validação, calibrations, que o Marcelo falou, que é a reunião em que a gente, vamos lá, sacramenta o rating, né, fala, cara, é isso, o Marcelo tá muito acima da expectativa, etc, etc, entendeu, só que assim, é justo, entendeu, eu acho que a gente, a gente, a gente, a gente, sacrifica aí um monte de tempo, mas a gente consegue oferecer uma avaliação honesta da performance das pessoas, entendeu, e é uma avaliação, é, é, muito transparente, entendeu, tanto que, é importante salientar isso, o Marcelo meio que, meio que mencionou, quando a gente faz o calibrations, né, que é a reunião em que a gente avalia a performance do time, tem engenheiros na sala, entendeu, tem engenheiros sênior na sala, validando o que que os gerentes estão dizendo, tá, então não é só eu decidindo assim, ah, cara, eu acho que o Marcelo foi bem, eu acho que o Marcelo foi mal, vai ter um cara lá do nível dele, ou mais sênior que ele, geralmente mais sênior, né, é um nível acima do que quem tá sendo avaliado, que vai falar, cara, você tá falando groselha, entendeu, o Marcelo foi muito melhor, entendeu, e rola direto, tá, rola, rola, é muito, muito, muito franca a conversa ali dentro, entendeu, porque a gente tem que ser justo, entendeu, e outra coisa é que a gente entende que o processo de avaliação de performance, ele olha pro passado, mas ele mira no futuro, entendeu, ele fala assim, cara, quais são os valores que eu tô, que eu tô recompensando no meu time, entendeu, quais são as ideias, quais são as atitudes que eu tô recompensando no meu time, porque eu sei que as pessoas vão reagir em relação àquilo, né, eu vou dizer, cara, eu tô sendo recompensado porque eu trabalhei com disponibilidade, ou com escalabilidade, ou com visão do cliente, entendeu, e as pessoas vão reagir e vão dizer, pô, eu vou trabalhar mais nisso, entendeu, porque isso aqui é uma coisa que me, que me foi reconhecida pela minha liderança, entendeu, então tem esse processo, como eu falei, a gente dá o, a gente dá o rating, né, a avaliação, baseada no que foi feito no passado, mas a mensagem é o que você vai fazer no futuro, eu acho que essa, essa é a, é a visão de 30 mil pés aqui, eu posso, posso falar mais se você quiser aí, André, o Marcelo também pode adicionar mais coisas? Eu acho que, só que você falou da calibração, por exemplo, eu, 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 essa grande diferença, por exemplo, eu vim do Brasil, para uma big tech, foi ver essa, como é que funciona, para vocês, as empresas americanas, né, esse estilo, para a gente, o mundo inteiro, como que a gente aplica isso, como que a gente sistematiza, e como que é, como é que assim, é bem, são regras bem definidas, é empacável, é tempo, você vai ali, você vai conversar com as pessoas, é ainda subjetivo, porém, tem um input que diminui a subjetividade bastante, e como o Rodrigo falou, pensando no futuro, aquele, aquele feedback, ele, realmente, ele, ele, ele forma, o que que, quem está ali, liderando, quer, de, que está aí de baixo, e o impacto é importante, e quanto mais, quanto mais, experiente a pessoa vai ficando, vai ser cobrado também o comportamento, né, que eu, que já vi, discussões que, ah, tem impacto, consegui entregar tudo, mas o Rodrigo falou, atrapalhou o time, mas não só isso, é como a pessoa está levando aquilo, para a pessoa melhorar, né, e, e é umas trucadas bem, bem interessantes, bem, eu acho, eu acho legal, meio que, que eu, assim, sem muito sentimento, na maioria das vezes, então, é, é bem, bem ok, assim, eu, inclusive, já usei para, para ter um board no time, que estava, depois no time, logo no início, eu falei, posso participar? Porque, quando eu participo, por participar dessas, dessas, eu aprendi, muito, 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 sobre o que que é esperar do time, e onde cada um está, então, já, quando eu cheguei, eu já cheguei correndo, porque, me, me deu, me deu uma ajuda muito grande. Animal, e tem uma pegada, André, que é interessante, cara, que é, tem, assim, a questão de, validar pessoas, que estão ao mesmo, estão na empresa pelo mesmo tempo, estão tendo o mesmo nível de performance, e, vamos dizer que uma está sendo promovida, e a outra não está sendo, entendeu? Cara, você vai, o gerente vai ser chamado a atenção, entendeu? Vai dizer, cara, por que que essa outra pessoa não está crescendo também, entendeu? Por que, o que que está faltando para essa pessoa, chegar no próximo nível, entendeu? Então, eu acho que tem um nível de, de responsabilidade muito grande, entendeu? Tipo, cara, você não, da empresa querer garantir que todo mundo está sendo tratado, de uma maneira justa, de uma maneira, é, com igual, igualdade, né? Isso é super importante. Muito legal, e ainda ter o fato de, no meio do ano, ter o, o, como se diz, o toque, né? Falar, mano, você está indo para cá, ou vai para cá, né? Isso também ajuda bastante, não ficar esperando o ano inteiro para chegar lá com um caminhão de coisas, que não sei o que, pô, legal para caramba. E uma, uma, uma coisa, né? Vocês falando que, tipo, pô, já é esperado, depois de um determinado tempo de carreira aí, de senioridade, é esperado muito além do técnico, né? Também, o comportamento, fala muito. E eu sou ainda de uma época que o sênior ficava sênior por 10 mil anos, né? Não saía do sênior, ele ficava no sênior, 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 e hoje nós temos aí os staff da vida, Staff engineer, tem os principals e tudo mais. E isso é legal, porque você continua trabalhando no seu cercadinho ali, né? Na sua área, só que aí você começa a ter uma visibilidade e uma remuneração de acordo com o outro lado, né? Você não quis ir para o gerencial. No meta também é assim, o Marcelo hoje você, como que funciona? Você está posicionado como lá? E como que funciona a carreira lá dentro? Tipo, tem júnior, tem pleno? Como que é esse rolê? Se você puder dar um overview para a gente. É, como que as empresas estão colocando? Enfim, tem na internet aí um Googlezinho, dá para ver os números dos níveis, até que eles aem se, é, 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 4, tem um M0, M1, para a baquinha de, da parte gerencial, etc. Por exemplo, hoje, se fosse fora, acho que eu colocaria o meu, meu caro como, é o, é, Steph, né? Que na meta a gente fala do, lá, esses 6 para frente. Que foi até uma conversa interessante que eu tive com o Rodrigo, lembro quando eu entrei, ele falou, ah, estou indo para o como você, engenheiro, o Rodrigo falou, a gente é engenheiro, velho, foda-se. E eu achei massa, porque foi uma calibrada bem parecida com o que o, que o, que o, o cara da mídia está falando com a gente, né? Ué, a gente está na média, todo mundo está, está, está igual, mas, acho que quando você passa o avião, assim, desse, para Steph em diante, e depois, sei lá, para diretor, etc., aí, tem uma, tem uma clara mudança em relação à expectativa, que, que é interessante. Eu, eu, eu mesmo quando eu entrei, eu não era Steph, e virei Steph, eu, eu senti muito isso, eu diria, positivamente, até para sentir mudança na, na vida também. Então, foi, eu diria assim, é bem, é bem interessante, nada, nada diferente, eu diria, assim, do que, do que a gente tem, até no Brasil, empresas em geral, a questão é mais deixar isso claro, e, ah, e os níveis, pelo menos, a gente não, a gente não sabe, né? Não precisa também, eu diria, mas, não tem, não tem no meu preço, a gente tem algumas outras empresas que fica isso disponível, mas, a gente não, não tem, a gente não fica rotando isso também muito, não. Pode querer, e aí, a galera que está iniciando, que vai entrar na meta, alguém mais iniciante, eles estão vindo já, então, da universidade e acabam entrando como trainee da vida, ou não? Vai para o mercado pegar júnior, pegar pleno, é porque vocês falaram que é tudo engenheiro, entro aqui é engenheiro, mas, em algum momento, tem, tem a diferença nas responsabilidades ali da galera, pô, esse cara que está... Nem, claro, tem, tem, a gente falou da avaliação, tem, tem a avaliação de acordo com o nível, que tem a ver com o salário, tem a ver com o seu bônus, etc., ações, né, então, para cada nível, você tem uma expectativa do que vai fazer, quando a gente tem, traz gente que vem da universidade, e, por exemplo, tem, tem pessoas do meu time que vem direto da universidade, e, eu vou falar do pessoal que eu tirava dúvida lá, quando eu entrei, era a moçada que acabou de formar lá nos Estados Unidos, falou, pátria, explica isso aqui, então, a gente trabalha igual, assim, tem lógicas, mas você fala, esse aqui é mais júnior, tem trogó, então, você vai entender que a pessoa tem, a pessoa é parte do soft skills, né, que eu acho que é o que cobrada mais, obviamente, quando você fica mais, mais sênior, mas, do resto, por exemplo, eu, como, como staff engineer, tenho expectativa de código, e eu, eu codo, e é minha paz na vida, inclusive, eu adoro, eu fico, se eu ficar codando três horas, é, três horas, melhor que três horas conversando com um time de liga, ou não, que eu não goste deles, mas, codar é melhor, é, para você, Rodrigo, tem, como é que você vê, você acha que a sua visão é mais, mais estratégica do que eu nisso, né? Não, acho que é isso aí, Marcelo, eu estava pensando aqui, o que que eu posso adicionar nisso, é, cara, assim, é como eu falei, é, a medida que o tempo vai passando, o pessoal vai vendo, o que que você contribuiu, entendeu? E o pessoal, é claro, que vai começando a fazer extrapolações, né? Tipo, eu acho que o Marcelo é nível tal, entendeu? Eu acho que o outro é nível tal, entendeu? Mas, em geral, uma coisa que eu curto muito no Facebook, é que não tem essa treta, né? Tipo assim, cara, eu vou respeitar ele, porque ele é isso, entendeu? Eu vou respeitar, porque ele é aquilo, entendeu? E, na verdade, assim, muito, muito cara aí, que é, que eu tenho que lidar, que é um nível muito mais alto que eu, entendeu? O cara quer mesmo que eu cante Groselli, entendeu? O que eu falo é assim, cara, isso está errado, entendeu? Ele quer isso, entendeu? Assim, tipo, se eu não estiver fazendo isso, para ele, eu não estou adicionando muito valor, entendeu? É mais ou menos essa pegada. E é muito louco, porque não acaba com a inovação, né? Porque todo mundo tem voz aí, né? Não fica só o pessoal sênior ali, ou então o pessoal que é mais, sei lá, como que seria o nível, né? Não, ali, todo mundo, não sei, todo mundo é engenheiro aqui, todo mundo está falando, todo mundo está contribuindo para o projeto. Inclusive, nível de código também, a gente ia ver, qual é? Ah, isso aqui eu acho que eu entendi, eu vou mandar uma coisa aqui, vou avisar o pessoal, aprovou, subiu, acabou. Entendeu? Louco. Não vai, ninguém vai te bloquear, porque está com nível maior, ele não vai deixar seu código dar o commit, não. Muito louco, muito louco. Ó, vou pegar e fazer mais uma, só que agora já é a parte, parte ferramental, né? Pô, a gente é de uma galerinha que, sei lá, é de cloud native pra caramba aqui no canal, né? Então, tem a galera que está vendo Kubernetes pra caramba, tem a galera que está vendo containers pra caramba e tudo mais. Quando a gente está falando de Facebook, eu sei que o Facebook apoia, tem vários projetos que o Facebook tem à mão aí, que ajuda, tem desenvolvedor do Facebook, praticamente todos os projetos que eu acompanho, mas qual seria, assim, um projeto, tirando o Linux, tirando o Linux, dentro do Facebook, que vocês falam assim, que é do open source, do cloud native, que você fala, mano, essa daqui é uma ferramenta que a gente usa bastante, é uma ferramenta que, sei lá, tá por tudo aqui. Pensem em uma ferramenta, tirando o Linux, porque senão o Linux fica fácil, porque o Windows, tem o Windows? Não, vai, o parque hoje, ele é, tem o Windows também? Não faz sentido, né, cara? Cara, tem pra gaming, cara, tem pra muita coisa de gaming. Tem sim. É, não é, assim, é lógico que acaba virando uma gota no oceano, né, pra escala que a gente tem, mas, mas tem alguma coisa assim. É uma diria que tem até pra Windows, tu falou até da minha perspectiva de WhatsApp, WhatsApp tem um time que faz, inclusive aqui de Londres, que faz o cliente do Windows, e a integração deles com a Microsoft é foda, o pessoal cria, inclusive dá um input, muda algumas coisas, inclusive de direção, e não exatamente criação de coisas que a gente faz, mas algumas coisas a gente meio que colabora, dá umas figurinhas legais, né, até do Windows. Ô, o Jeff, eu vou responder a tua pergunta de um jeito diferente, se você me permite, entendeu? Cara, uma coisa que eu percebo, e principalmente na minha área de core systems, entendeu? O que acontece? A gente teve que resolver muito problema quando na época não haviam soluções open source, entendeu? Então, a gente teve que, por exemplo, negócio de situação de container, distribuição de pacote, gestão de código fonte, entendeu? A gente teve que resolver muito problema quando não tinha solução, entendeu? Então, assim, cara, e aí, o que acontece? Essas evoluções, essas soluções, elas foram crescendo organicamente dentro da empresa, a gente tem times especializados em construir elas, entendeu? E até hoje, a gente faz check-ins, entendeu? Tipo, cara, será que Kubernetes não é melhor, entendeu? Ah, será que tal solução não é melhor? Será que a gente devia fazer isso aqui? Só que aí, meio que vou fazer um paralelo aqui entre o mundo do andamento, o André e o mundo do Jeff, entendeu? É que vira uma questão de, primeiro, os problemas que a gente tem que resolver, os problemas técnicos que a gente tem que resolver, muitas vezes, não são interessantes para a comunidade open source, entendeu? E ok, entendeu? Tipo assim, cara, não é obrigado, entendeu? Assim, muitas vezes, é uma dificuldade que a gente tem até em fazer a apresentação, entendeu? Tá, eu vou chegar num palco e falar assim, cara, quando você tiver milhões de servidores, você vai precisar disso aqui. Meu cara fala assim, pô, meu, eu tenho mil, entendeu? O que eu quero saber disso aqui, entendeu? Então, tem essa questão. Mas, e tem outro problema, que é o seguinte, a gente pode até chegar à conclusão que, pô, a solução open source A é melhor do que a solução interna B, que a gente tem. Só que o custo de migração é tão alto agora, que a gente, tipo assim, cara, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena eu migrar, entendeu? Porque eu vou ter que, vou gastar aí, anos de um time de engenharia para fazer essa migração, eu vou ter que resolver um monte de interdependências internas para resolver esse problema, entendeu? Então, não vale a pena, mesmo que, às vezes, sim, existe uma solução externa, uma solução open source, que agora é melhor, entendeu? Mas é legal isso tu ver, porque é a força da comunidade, né, cara? A comunidade consegue fazer uma solução melhor, entendeu? Só que, às vezes, a gente teve que resolver esse problema 10 anos atrás. E aí, cara, como é que eu vou conectar 10 anos de desenvolvimento interno com uma solução nova, entendeu? Então, tem uma questão de, primeiro, a gente resolve problemas que poucas pessoas têm que resolver, e, muitas vezes, não vale a pena migrar, por mais que tenha coisa boa sendo desenvolvida fora, entendeu? Que louco isso daí, olha só, é tipo, eu não tinha essa visão mesmo, tipo, e agora eu fiquei, eu não tinha essa pergunta, nem tinha pensado nisso, mas, eu vou ter que fazer, e fiquem à vontade, se falar assim, tipo, ah, mano, eu não quero responder esse bagulho, mas, primeiro, eu vi duas coisas, eu vi um tempo atrás, um artigo falando, por que que o Facebook não usa Git? E eu fiquei, tá ligado? Eu fiquei de cara. Truco. É fake news? Não, tem times que usam. Ah, pode que. Pô, quando eu olhei, eu falei assim, caramba, mas qual que é? tipo, eu queria até perguntar, vocês podem falar o porquê do Mercury, né, que é o mais utilizado, e o porquê dele, e o outro lado que ficou, quando o Campos foi falando do Kubernetes, eu falei assim, mano, o negócio está começando, não é possível, vocês têm uma solução aí, de vocês, de orquestração de containers? tem, ela foi, eu vou passar vergonha agora, porque eu só sei o nome interno, ela foi open source, ela é open source agora, lembra, você tem o nome do Tupperware, externo? Tem um nome externo. Estou procurando ele agora, quando eu estava falando de solução, até o Google. se você pode compartilhar conosco, qual que é o nome interno? Tem artigo. Não, mas o nome dele interno? Você comentou? Ah, não, você não falou, achei que você tivesse falado. Twine. 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 Isso aí. Estava tentando, estava tentando, o Teco estava tentando conversar aqui. Mas, caraca, que louco, que louco. E o negócio de código fonte, cara, a gente tem uma solução interna também, que é, que foi desenvolvida em Rust interno, e o nosso maior problema é a gente conseguir fazer monoripple, né? A gente tem um monoripple para a gente unificar a base para a quantidade de desenvolvedor que a gente tem e para o tamanho da code base que a gente tem. De novo, entendeu? É um problema nosso, né? Então, assim, a gente não adianta dizer, ah, por que que usa? Cara, usa porque a gente tem um problema, que poucas pessoas têm, entendeu? E nada impede um time de querer fazer algum repositório específico, mas lógico que a direção da empresa é ousal, dá para ter tudo integrado. Hoje, eu, hoje eu, eu mexo, por exemplo, com o Mercurio pouquíssimas vezes, assim, na semana. A maioria é Git. Caraca, que muito louco. Olha só, então, então não é fake news a reportagem lá, então nós temos uma, tá vendo? Então, é um negócio que a galera tem que se apegar também a bastante, assim, a ter o entendimento que, tipo, não fica se apegando a uma tecnologia só, não achando que aquilo vai salvar a vida, porque depende, né? Não adianta você querer colocar, sei lá, usar um martelo para instalar um parafuso, coisa do gênero. Mas eu queria ter essa sensação de falar assim, ó, eu vou pegar, vou criar aqui as minhas ferramentas para brincar aqui dentro. Por quê? porque vocês, meros mortais, não, caraca, é um bagulho assim que não consigo imaginar mesmo, tipo, eu já criei minhas ferramentinhas de bater em API, sabe, assim, já falando, nossa, a gente está criando aqui, tipo, sei lá, o REST Corp Vault, uma época ele não fazia o ANSI automático, daí eu fiz lá um esquema para fazer o automático, falei, nossa, olha como eu estou fazendo, daí eu tinha que conversar com vocês dois, e vocês fazem eu ficar assim, desse jeito, tipo, ah, não, esses negócios aí eu não uso, não, não, pô, é muito louco, que visão animal, animal, e só para a gente encaminhar para o Finalmente aqui, para liberar vocês aí, porque a gente está gravando esse podcast aqui numa sexta-feira, meio-dia, horário de Londres, aí então, a galera está, tipo, tirando o almoço ali praticamente, e metade dos incidentes aí, para pegar e conversar com a gente, mas só para a gente finalizar, aí a minha última pergunta, aí vai para os dois, qual que é, na sua opinião, assim, no seu ponto de vista, nesse período todo trabalhando no Facebook, na meta, né, qual a melhor coisa de trabalhar na meta, e qual a pior coisa de trabalhar na meta, tomem cuidado, porque o Marquinho, eu chamei ele assim, porque ele é audiência aqui, frequente do canal, o Marcos Zuckerberg, vocês devem ter o e-mail, ele escuta aqui o podcast, então, pode ser que ele já até, né, tenha um bom, um bom, ah, sei lá, gaste um tempinho para pensar como melhorar o que vocês não gostam aí da meta, quem quiser começar, fica, o Rodrigo, o Rodrigo, como ele é diretor, então, eu vou colocar ele nessa fria, então, o, o que mais gosta, o que menos gosta. Cara, eu vou tentar fugir do óbvio, né, falar, ah, as pessoas, entendeu, porque é, né, mas assim, a gente trabalha com um monte de gente legal, mas um monte de lugar trabalha com gente legal, eu vou falar o, mais o controverso, não controverso, entendeu, eu vou explicar porquê, entendeu, eu vou explicar porquê, cara, uma das melhores coisas, sem dúvida, é a quantidade de recursos que eu tenho disponível, entendeu, e a maneira como a empresa se reconhece pelo trabalho que você faz, entendeu, que é uma coisa para mim muito diferente da realidade que eu vi em outras empresas, entendeu, de tipo, de grana mesmo, entendeu, falando na real mesmo, entendeu, tipo assim, cara, minha empresa que, ela, ela vai, ela vai pedir muito de você, entendeu, ela vai cobrar muito, entendeu, mas ela vai te reconhecer no mesmo nível, entendeu, e eu acho que isso é uma coisa que, puxando aí para o lado de, vamos dizer, de contratação, de, de, de mercado brasileiro, etc, muitas vezes aí, cara, se aproxima recrutador no LinkedIn, entendeu, como eu tenho uma rede grande no Brasil, entendeu, vem falar comigo, entendeu, e assim, eu percebo assim, não é a questão, não é a questão da empresa não ter condição de pagar para mim, entendeu, ou para o Marcelo, ou para alguém desse nível, de outra empresa, entendeu, é essa visão meio mesquinha mesmo, entendeu, tipo assim, pô, mas eu vou pagar essa grana para esse cara, quem que está pensando que é, entendeu, e eu acho que, eu acho que é a tal coisa, o pessoal, ele, todo mundo quer contratar o cara que está numa fund, entendeu, mas ninguém quer pagar o preço por isso, entendeu, todo mundo quer pagar ali, o cara quer ser o empresário, o CEO, entendeu, o fundador da startup, entendeu, pô, não tem condição, entendeu, cara, eu acho uma coisa muito bizarra, entendeu, o cara querer pagar um salário para um desenvolvedor, para um SRE, para um DevOps aí, entendeu, um saláriozinho medíocre, para o cara andar de jatinho e comprar Porsche, entendeu, eu acho uma babaquice, na real, vamos falar bem a real, não seja Elon Musk, entendeu, e eu acho que isso, tu perguntou uma coisa boa, uma coisa boa é isso, entendeu, uma empresa que, cara, está fazendo aí, porra, bilhões de dólares, entendeu, mas que, cara, tem o mínimo respeito de dizer assim, cara, eu vou pagar bem as pessoas que trabalham aqui, entendeu, que eu acho que é uma coisa que poderia mudar aí em muitas empresas, em muito mercado, entendeu, do tipo, cara, vamos dividir esse bolo melhor aí, entendeu, cara, vamos fazer um negócio mais bacana aí com a turma, entendeu, não, e, e aí, cara, assim, que mais que legal, assim, cara, eu vou contar um outro aí também com o gerenciamento, Rodrigo, que a facilidade de trocar de time, bicho, o que você acha disso? É verdade, assim, na verdade é que, aqui, se a gente não for bacana com os engenheiros, muda de time, cara, vamos embora. Fazer nada, a gente conversa com o time, tipo, mão, não é que não, mas assim, é muito fácil trocar, tem que ser parça, e é, e só para finalizar, cara, outra coisa bacana é que, assim, cara, o tipo de problema que a gente tem, tem que resolver aqui, cara, onde é que eu vou encontrar problema desse tipo, entendeu? É difícil, né, de você, tipo, olhar assim, tipo, cara, assim, a gente tem que montar coisa, por exemplo, para foco em, vamos lá, em cluster de inteligência artificial, etc, entendeu? Que, cara, você olha, e assim, todas as soluções que você tem à sua cabeça, de coisas básicas, tá, de monitoramento, automação, puta, repara falha, entendeu? Todas as premissas que você tem que quebram, entendeu? Não vai funcionar mais, entendeu? Tem que pensar em uma solução nova, e para mim é isso que me faz trabalhar, entendeu? Eu sei assim, cara, pô, como é que eu, quando eu vejo o negócio assim, pô, como é que eu vou resolver essa treta, cara, aí que eu fico louco, entendeu? Eu falo assim, puta, agora eu vou, vou ficar aqui até resolver esse negócio. Que louco, que louco. Interrompi. Eu te interrompi, cara, até para falar do negócio de trocar de time e tal, que eu vejo o pessoal colocando, que para mim é o melhor perda que existe, a melhor coisa boa da empresa que existe, que eu não lembro de outra ter isso com tanta abertura, mas tem mudanças recentes, mas assim, ainda está, ainda tem o mercado aberto, muito tranquilo. E tem um outro ponto também, que mesmo que, às vezes, a gente está conversando aqui, de fazer uns negócios poderosos, mesmo que você faz o normal, mas se você é bom de fazer, se é uma pessoa que entrega para caramba, ou, por exemplo, eu gosto de codar para caramba, tem que fazer um problema, tem que conversar com todo mundo. Não, se você é só uma máquina de código, a gente fala o code machine aqui, também dá, tem espaço para isso, se você quiser ficar na sala, fechar, se você conversar com ninguém, codando, às vezes são umas coisas simples, mas com volume legal, também tem espaço para isso, e isso eu acho muito bom, porque você está valorizando os diferentes perfis, não dá para usar o melhor que você tem, e isso que você faz uma coisa, como é que fala, que é diferente. Que muito louco, que muito louco, mas vocês dois fugiram da parte de, do problema de trabalhar no Facebook, qual seria o ponto ruim? Eu posso reclamar muito mais que o Rodrigo, porque o papel é reclamar, muita informação, a gente tem tanto problema, tem tanta oportunidade, que você tem que focar, a gente tem até um sistema, a gente tem o nosso Facebook, o Workplace, que é bom para o caramba, o chat vai moer, minha máquina vai esquentar, fazer pão de queijo aqui em cima do meu computador, de tanta mensagem que vai vir, principalmente se você se abrir, e sai conversando com muita coisa, então, ter essa, não é ter, mas manter essa capacidade, até a mentalidade de um psiqui, porque se não, se deixar, ou se você quiser, você é igual o Rodrigo falou, o que a gente gosta também que faz, acho que tem essa parte, se você gostar do que faz, vai aparecer problema, e uma empresa como essa, é uma máquina de problema interessante, você poder trabalhar, então, por mais que seja uma parte boa, a gente tem que tomar muito cuidado, e da parte de si, porque você está fazendo muita coisa, mas se aquilo não está alinhado, também, você pode estar em um canto meio complicado, até porque, por exemplo, no caso da Meta, como muitas outras, você está saindo do seu país também, você está fazendo muita mudança, então, você tem que gerenciar isso bem, para ver que essa mudança depois, depende do seu comportamento, não vai te gerar problema depois, então, eu diria que isso é, é muito, para mim, hoje é o principal problema, porque, de fato, problema para resolver, coisa para fazer, tem sobra. Que perfeito, perfeito, é, a quantidade de informação, eu imagino que, mano, a quantidade de problema, nessa escala que vocês estão trabalhando, quantidade de produto que vocês têm, mano, é uma escala gigantesca, Rodrigo, você vai ficar em cima do muro, você vai falar alguma coisa? Não, eu estava esperando só, eu vou falar. Cara, eu acho que, eu acho que, é que eu acho que esse aí, eu vou falar um negócio que é uma moeda que está em dois lados, entendeu? É uma empresa muito visível, uma empresa com impacto na sociedade, inegável, entendeu? Não é que eu estou querendo puxar saco, mas é inegável, entendeu? Cara, pô, o WhatsApp aí revolucionou um monte de coisa, entendeu? De comércio, comunicação, o Facebook, Instagram, e etc., o próprio óculos, cara, tem um bate-impacto, assim, vamos dizer, no tecido social, como é que as pessoas comunicam, cara, e aí, isso tem, claro que, pô, o orgulho, de você fazer, cara, pô, isso aqui é animal, estou fazendo esse negócio que tem um bate-impacto, isso aqui é super importante, entendeu? Mas é claro que tem o lado ruim também, entendeu? De uma empresa muito exposta, e a gente tem, pô, a gente, a gente, não estou querendo aqui me botar de vítima, não, entendeu? Mas assim, cara, é, cara, é foda, entendeu? Você vê um negócio e dizem, porra, cara, isso aqui a gente podia ter feito melhor, entendeu? Isso aqui a gente podia ter trabalhado melhor nisso aqui, a gente não, a gente não se atentou a esse problema, entendeu? A gente não se atentou nisso aqui, cara, isso é uma coisa que drena você, às vezes, entendeu? E, de novo, não estou me colocando de vítima, entendeu? Não estou sendo hipócrita aqui, entendeu? Mas no dia a dia, cara, isso te deixa, às vezes, te dar um baque, tá? Te dar uma coisa, pô, cara, porra, esse negócio de envolvimento com um monte de coisa na sociedade, o que a gente podia ter feito melhor? Entendeu? Eu sou ser humano, né, cara? Não sou máquina, entendeu? Eu também sou impactado, entendeu? Não é, não é, e aí, eu falei, esse aí é o lado, é um lado bom de você dizer, cara, uma empresa que faz, tem um bait impacto, o lado ruim é ter essa exposição, entendeu? De ter uma coisa muito mais, tipo, cara, pô, que nem a gente trabalhava em e-commerce, cara, o pior que pode acontecer é você não entregar as coisas do Black Friday, entendeu? Agora, se o Marcelo, ou eu aqui, se a gente fizer alguma atrapalhada aí, cara, o negócio pode ser bem mais, bem mais, impactante, quando acontece, o problema é feio, eu passei essa semana do negócio, o WhatsApp quebrou, mas antes mandar, né, e eu tava de um código, de plantar, eu falei, e aí? Eu falei, eu sou brasileiro, eu sei, o que acontece se o WhatsApp não funciona, num dia começa a quebrar na vida de todo mundo, não é só, ah, no negócio, não, eu fico às vezes pensando, tem gente pra morrer por causa disso, então, literalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tá fazendo, e às vezes até pra educação interna de como é que a gente lida as coisas, é uma, gerenciar isso, né, e educar internamente também não é simples, não. É aquela história, vocês estão no Real Madrid, né, mano, então, tipo, a parte boa e a parte ruim, elas vão vir, assim, com muita força, né, então, e ainda por ser ferramenta, que é, assim, o Facebook, ele acabou, ele é uma rede social ainda, é gigantesca, né, mas o WhatsApp é quase que o telefone, né, ele é, o WhatsApp acaba sendo um serviço de utilidade pública, né, então, quando ele tá fora, é que nem o Marcelo falou, mano, pode gente morrer por conta disso, é comércio que vai quebrar, é, 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 é muito complexo, talvez eu não vou receber meus, meus alertas de, de on-call, então, tipo, é, 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 é um mundo inteiro, assim, é complicado pra caramba, eu, eu, eu imagino a responsabilidade, mas assim, mais uma vez, é a responsabilidade de jogar no Real Madrid, é a responsabilidade de ter um, de trabalhar no produto, que vai impactar diretamente a vida das pessoas, eu acho que isso, isso é sensacional, mas eu fiquei chateado aqui, eu vou passar pra você já, viu, Brandão, mas eu fiquei chateado, porque eu queria pegar aqui, mano, alguma coisa que eu perguntasse pra eles, e rolasse um corte, tipo assim, ah, não posso falar isso daí não, Zuckerberg não deixa eu falar, sabe aquele negócio pra te chamar a Odinha, vamos fazer alguma coisa aí, sei lá, inventar alguma história, só pro Campos pegar e falar assim, ó, isso daí eu não posso falar, pra eu ter o corte lá bonitinho, lá no começo do, do podcast, a galera vai assistir, daí quando chegar nesse momento do podcast, o cara vai falar, não, eu quero ver o que ele vai falar, vai ver que é isso daqui, que é uma pegadinha só daí, eles vão ficar chateados comigo somente, um pouco, mas, mas, eu acho que, que faltou perguntar coisa da atualidade, assim, aquele negócio estratégico que eles devem estar aguardando, por exemplo, qual que é a grande aposta de vocês pra inteligência artificial? Olha aí. O que vocês vão lançar aí que vai balançar o mercado? Fala pra gente. Vai vir a versão do Apple Vision Pro, Facebook, Meta Vision Pro, alguma coisa assim, certeza. essa é pro Rodrigo, hein? Cara, eu vou mandar pra vocês um link do blog do Engenharia do Facebook, tem mais informações sobre inteligência artificial. Olha aí, tá vendo? Já vai, já vai tocar com aquela música de suspense, assim, não vai dar. Eu, eu meio que falei, não falei, entendeu? Mas assim, quando eu falei do negócio de, ah, pô, como é que a gente faz pra funcionar, coisas básicas, Tipo, cara, monitoração, distribuição de pacote, storage, distribuído, etc., entendeu? Eu acho que o grande desafio é óbvio pra todo mundo hoje, é essa questão de inteligência artificial, entendeu? Esse negócio de, de, de grandes clusters, entendeu? De, a gente tem esse paper que foi lançado, vou mandar o link pra vocês, é aberto, entendeu? Sobre negócio de, de cluster, de, de treinamento de, de machine learning, entendeu? E, e assim, a gente tá aprendendo um monte de coisa, entendeu? A gente tá aprendendo que, cara, um monte de coisa, de maneiras como a gente resolveu o problema até agora, que não funciona mais, entendeu? Tipo assim, cara, tá, não funciona, tem que jogar fora ou refazer pra reconstruir, entendeu? Mas assim, eu, é, é isso que eu posso falar. Eu vou mandar o link, o link é, o link é certificado, eu, eu vou continuar empregado se eu mandar o link. Olha aí, tá, boa. Ó, e, e uma coisa, né, o Mark Zuckerberg é uma das grandes estrelas mundiais aí, né, ele é um empreendedor, fundador e tudo mais, mas querendo ou não, ele é uma celebridade no mundo, né? E quando ele fez o review lá do, do Apple Pro, do Vision Pro, achei sensacional, porque trouxe um lado, ah, mais humano, assim dele, e opinando que nem pessoas de verdade, assim, vocês já trombaram com o Mark por aí? Já, então só, só tira mais uma fake, então, ele não, não é um alienígena, ou algo do gênero, né, porque eu vi uns vídeos, me preocuparam aí. Essa, essa eu posso responder, te, te salvar dessa aí. É, quando, quando a gente, quando eu e o Rodrigo entramos, também, nessa questão de Londres ia para os Estados Unidos, assim, então, hoje, hoje, meu time não precisa ir, mas, na época, eu precisava, ela fazia parte do on-board, e foi legal, eu ir, e eu, como brasileiro, cara de pau, fui no cara, e falou, não sei o que, fui conversar com ele, com o maior, óleo de perola, e conversou comigo. Não sabia dessa, não? Não, é, não falei, ele falou, ele foi super educado, ele e o Chris Cox, os dois, juntos ainda, falando, e foi, foi bem, foi tipo, gente como a gente, assim, tipo, ah, você tá, quando você começou, legal, ele, tipo, enfim, foi interessante, eu tenho essa experiência, é, lógico, muito pela cara de pau, e não seria natural, se ouve no, no, no rapaz aqui, para conversar, mas foi, foi interessante ver, e ter essa conversa, muita coisa, né, mudou desde então, mas eu vejo ainda falando e tal, e eu também fiquei orgulhosão, daquele post dele e tal, sobre isso aí, e eu falei, cara, um bom mano e tal, e soltou puto com ele, porque eu fiz uma, mandei uma mensagem, para esses dias, um negócio interno, não me respondeu não, porque a gente estava organizando, um bar lá, interno, e, eu tive um evento, na verdade, eu convidei, eles podiam falar umas palavras, se ele pudesse, se eu poderia fazer, uma versão dele em papelão, para colocar no canto, e ele não me respondeu ainda não, eu acho que eu sei o porquê. Cara, eu tenho, eu tenho uma, eu lembrei de uma história, dá tempo para contar uma história? Cara, bom, eu só vi ele uma vez, e foi durante o meu bootcamp, eu lembro que a gente estava no, no Hacker Square, lá em Belo Park, o Marcelo sabe lá, e a gente estava distribuindo camiseta, do bootcamp. Traduz, traduz o que é Hacker Square. É, desculpa, é uma, no campus principal, tem um, uma área grande, aberta, entendeu, que a gente chama de Hacker Square, entendeu, e, eles estavam distribuindo as camisetas, do bootcamp, era, sei lá, era, 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 já era tarde, assim, porque era inverno na época, e ele passou, assim, cara, e veio, falou com a gente, assim, tipo, ah, e aí, tal, vocês estão começando, tal, mas foi assim, não conversei eu e ele, né, foi aquela coisa, tipo assim, ah, bem-vindos, tal, e foi embora, né, todo mundo ficou com aquela cara de tacho, né, tipo assim, nossa, é o cara, entendeu, mas a história engraçada é a seguinte, uma vez, quando eu estava aqui em Londres no começo, eu estava saindo do escritório, era umas oito horas, aí a Maria, que era uma engenheira, ela chegou e falou assim, cara, o Shrepp, que era o nosso CTO, né, o Shrepp está num pub aqui, com o pessoal, vamos lá, eu falei, cara, é sério, eu ia lá e conversava, é sério, não vamos lá e tal, eu falei, cara, vamos lá, né, e eu só conheci o cara de blog, tal, né, nunca tinha conversado com o cara, né, cara, chegamos num pub ali perto do escritório antigo, ali em Brock Street, entendeu, a gente foi na parte de cima, lá tinha uma salinha, mas era aberto, tá, não era evento fechado, não, era um pub, como o Stone Tap, Oi? Não, não era o Stone Tap, não, era Green, alguma coisa, não lembro o nome, cara, de repente chega o garçom pra mim, cara, com uma bandeja, com um monte de pint de cerveja, e ele assim, ah, você quer uma cerveja? E eu assim, ah, qual que você tem aí, né, cara, gourmet, né, qual que você tem aí? E o cara assim, ah, sei lá, pega uma aí, né, e eu assim, garçom estranho, né, cara, aí eu peguei a cerveja, cara, a Maria me dava uma cutucada assim, pô, Rodrigo, é o Shrepe, cara, é ele, mano, e o cara tava com uma bandeja, cara, cerveja pra gente, e eu falei assim, pô, cara, essa aqui é a empresa que eu entrei, já tô gostando, entendeu? Foi isso que eu... Vai, tá vendo? Olha só, presta atenção, e aí, é pena que ele não recomendou ainda uma boa ideia, se bem que nos pubs não vai ter ideia também, né, mas... Difícil. Mas é muito legal quando você tem essa proximidade com as pessoas que lidaram assim, o time que lidaram a equipe, uma história rapidinha, eu prometo a gente vai fechar aqui, já vai para vocês darem tchau, mas uma vez, trabalhava no Walmart.com, o Brandão era meu gerente, o Rodrigo era meu diretor, e aí, no Walmart, era um time bastante unido, cara, foi a melhor empresa que eu trabalhei, assim, foi muito da hora, e a gente, sexta-feira, colava no bar, né, só que lá, tipo, eu colava junto com a molecada num bar chamado Griolarica, né, que era um posto, olha o nome, Griolarica, que era num posto lá, e a galera que era, tipo, o Brandão, e os outros gerentes, diretor, eles normalmente iam no barzinho, que era do outro lado do... eu esqueci, como chamava aquele... Postinho, postinho. Postinho, postinho. E aí, eu pegava aí, tipo, mano, uma hora eu vou lá, uma hora eu vou lá, uma hora eu vou lá, e estava saindo assim, saiu, vamos junto. E chegou lá, mano, eu peguei e falei, caralho, velho, os caras aqui do gerente, o campus, primeira vez que eu tinha saído com o campus, eu tomava alguma coisa, eu falei, cara, eu não acredito nisso daí não, cara, vou ficar quieto. Cara, deu meia hora, eu estava falando lá, Corinthians, a nós que vai, e nós que está, estava tudo tranquilão, tomando cerveja, mó da hora, e a galera no outro dia falou, cara, mas tinha assunto, para ficar falando, você acha que que é assunto, cara, é assunto de bar, cara, a gente estava falando sobre coisas de bar, não estava falando sobre isso, tipo, o investimento, ou sei lá, pô, é muito da hora, então eu acho legal essa aproximação, porque traz essa pessoa para mais perto, e você vai correr, tipo, para a galera que é líder, pô, eu vou correr muito mais para pessoas que eu vejo ali, que eu consigo me aproximar, que eu consigo ver que é pessoa, que nem eu, tá ligado? Eu acho que gera uma identidade maior, e aí eu tenho um motivo maior para correr, então, foi uma história, quase, você não serviu, você não me serviu cerveja, naquela época, com esse ponto aí, para a gente correr, só uma situação. A gente ia lá, e aí o pessoal via eu pedindo churipão, com cerveja, com pimenta Mendes, lembra disso? Eu estava olhando para o cara, come churipão, eu falei, cara, mas claro, é muito bom, mano. Olha, foi gostoso, foi bem legal, bem legal, boa, bons tempos, essa do Walmart, mas ó, vamos se encaminhar para o final, para que vocês consigam terminar aí, a segunda parte do dia, dessa sexta-feira de vocês, mais uma vez, agradecendo de um montão mesmo, a disponibilidade de vocês, o carinho assim, é sensacional, Marcelo, primeira vez trocando ideia, espero que trocamos ideia outras vezes aí, tomando cerveja, cachaça lá de Goiás, alguma coisa assim, em Campos, esperando aí, para a nossa próxima cerveja, o Brandão, eu nem falo nada, porque o Brandão, já toda vez que eu vou para o Brasil, eu já trombo ele, então já é figurinha repetida, mas também estou com saudade, tomar uma cerveja com o Brandão, muito obrigado para todo mundo, eu vou dar agora o espaço para vocês, darem os tchau de vocês, as palavras finais, considerações finais, e mais uma vez, muito obrigado, foi foda. Quem vai, o André? Eu ou o Marcelo? Já começou, já começou. É isso. Pode deixar que a gente corte esse pedacinho, do começo, assim, já dá uma sequência. Obrigado aí pela oportunidade, cara, pô, a gente, parceria aí, muitos anos aí a gente se conhece, cara, estou super feliz aí, acho que o canal, o canal Linux Tips aí, tem uma função super importante, em difundir tecnologia, a informação, sempre de forma inclusiva, de forma democrática, entendeu? Acho que, cara, quando o Jeff convidou, eu sei que a gente demorou para conseguir a agenda, mas, cara, fiquei super feliz aí de poder contribuir, cara, considerações finais aí é para a turma aí, cara, pô, acreditem em vocês mesmos, entendeu, cara, o pessoal aí, cara, às vezes, você comentou isso no começo, né, o Jeff, às vezes o pessoal, fica meio receoso aí de aplicar para as vagas, acha que não vai chegar, acha que não vai conseguir, entendeu, eu garanto que para a vaga que você não aplica, você não vai conseguir nunca, entendeu, então assim, cara, se você acha que quer trabalhar em empresa maior, etc, quer crescer aí, não, manda brasa, e se eu puder ajudar, cara, pede meu contato aí para o Jefferson, para o Dedé aí, eu ajudo, cara, eu acho importante a gente ter aí uma parceria aí de a gente se ajudar, entendeu, muita gente me ajudou para chegar aqui, e eu também quero poder ajudar, valeu. Sensacional, tudo isso só para ter mais gente para levar paçoca lá para Londres, tá, mas o Brasil é do Brasil. Está precisando mais aqui, pô. Muito bom, muito bom, Marcelo. É, eu tenho até mais paçoca aqui, inclusive, Rodrigo, eu já faço com o pessoal, quando eu venho é uma massa, paçoca, e a paçoca que eu estou falando, eu estou falando de paçoca do norte do Brasil, ou da galera do centro, paçoca é carne, é a salgada, é delícia, eu trago paçoquita também, mas enfim, eu repetiria tudo o que o Rodrigo falou, da parte de quem está interessado, e tal, e falar, inclusive, quem não está interessado também, mas acha que você está num nível legal, faz para você ver como é que você está, e aprender mais sobre como é que funciona a empresa, acho que o processo em si é muito bacana, eu posso dar o meu caso, eu estava planejando vir não, e eu só fui porque eu tive um cara, um amigo que me convenceu, faz isso aí, aí eu falei, fiz, e no final o processo me fez querer vir, então acho que é importante você olhar, também estou muito feliz de estar aqui, de estar no podcast, no canal que eu assisto, e já acompanhar você já tem um tempo, e depois eu falei, peraí, eu sei quem que é, então, e, enfim, parabéns, pessoal, pelo trabalho, principalmente pela parte humana, que vocês colocam também, eu vejo que vocês, vocês falam de uns assuntos aí, não fica só em técnico, falando até da parte dos grupos, às vezes que não tem um espaço para falar, isso é foda, e quem tiver, quiser saber mais, enfim, quiser, não sei, não pedir feature do WhatsApp, reclamar, já tem minha tia, minha mãe, meus amigos fazendo isso o tempo inteiro, mas, no mais, se eu puder ajudar você, você está assistindo, você está, sei lá, às vezes você está na universidade, ainda, ou você está estudando por conta própria, você não precisa de diploma, né, para você poder entrar em muitos lugares, então, se você quiser um help aí, dá um ping, também, a gente está aí nas redes sociais, para poder ajudar, ou até, plenamente também, vocês têm meu contato, estou aí, é meio fácil de achar também, só procurar o dia da semana, que vocês vão ver, que eu estou lá no meio, e vamos, é bacana, o WhatsApp também é legal, gente, eu sou fã, e não só do produto, mas a turma é muito bacana, posso, muito bom, muito bom, sensacional, muito legal, deixar eu também me despedir por aqui, agradecer demais, Rodrigo, Marcelo, vocês foram muito generosos, assim, com o convite, eu estou com dó de encerrar aqui, essa conversa, dá vontade de fazer, vamos fazer uma parte 2 aqui, porque tem muito assunto, para a gente ainda, mergulhar, e nem vi essa hora passar aqui, de tão legal que foi o papo com vocês, obrigado, obrigado mesmo, é um prazer estar com vocês, valeu Jeff, por mais um episódio, é nóis, é nóis, última pergunta, para a gente encerrar daquele jeito, quando o WhatsApp cai, vocês usam Telegram? É só para, é humor, né, mas, não, eu não conheço, o que, o que, o que, o que, não sei o que é, eu nunca ouvi, não sei, vai ter que pesquisar, mas, mas, valeu demais, foi foda, muito obrigado, muito obrigado mesmo, você é zica demais, Marcelo, volta mais vezes, o campo já é reincidente, mas venha mais vezes aqui, venha falar aqui, tecnicamente, trazer assunto, para a gente, no canal, vai ser uma honra gigantesca mesmo, valeu demais, isso é um zica, muito obrigado, muito obrigado.